Música Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff viaja para o Rio Grande do Sul. Ela vai inaugurar às 15 horas o Parque Eólico de Jeribatu e o sistema de transmissão integrado no município de Santa Vitória do Palmar. E hoje em Brasília, pela manhã, o Ministério da Saúde e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciam uma série de medidas para reajuste e regulamentação do setor de medicamentos no país. Hoje à tarde, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realiza uma reunião extraordinária para discutir, entre outros assuntos, o sistema de bandeiras tarifárias. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto